Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elenita e eu vou estar hoje fazendo esse pãozinho para o lanche da tarde. É um pãozinho bem simples, com poucos ingredientes, mas que fica super gostoso. Olha para vocês verem. Bem recheado, super macio e bem fácil de fazer. Bora lá então, acompanhar meu lanchinho. Peguei 600 gramas de carne, carne moída, peguei pimentão, temperei a gosto pessoal. Eu peguei esse pimentão colorido porque aqui tinha então, peguei cebola, alho, não pode faltar alho, né? Meus temperos completos, quem me segue sabe que eu sou apaixonada por tempero. Aqui tem cheiro verde desidratado, né? Todos misturados, cebolinha, salsa, tudo misturado. Molho, que não pode faltar também, né? Lógico, molho. E é só esses meus ingredientes. E a panela. Bora lá então, começar a fazer o nosso recheio. Eu coloquei um pouco de óleo, né? Eu não medi, mas foi bem pouco, mas você pode colocar manteiga ou óleo. Eu coloquei óleo, coloquei o alho, deixei fritar. Comentem aí, vocês colocam primeiro a cebola ou o alho? Aqui em casa eu sempre coloco o alho primeiro, mas acredito que não faz muita diferença. Aí acrescentei a cebola, o pimentão e fui deixando dar aquela refogadinha, né? Porque é carne moída e tudo é muito rápido. Acrescentei os meus temperos. Nos meus temperos aqui, deu pra vocês perceberem que tem páprica, tem cheiro verde, né? Tem pimenta do reino, tempero normal. Em seguida, acrescentei a carne. Dei uma boa misturada. A carne, lembrando, pessoal, que a carne já estava escorrida. E acrescentei o molho e deixei ferver. Não podia faltar cheiro verde, né? Lógico. Eu adoro cheiro verde. Tem sempre meu cheiro verde ali no cantinho do congelador. E tampei e deixei por alguns minutos. E agora, bora lá, né? Bora lá rechear os nossos pães. Nesse caso aqui, eu comprei uns oito. É, eu acho que foi oito. Mas rende, viu? Eu acho que oito encheu bem a forma. E aqui em casa é só nós dois. Então, foi bastante. Ó, pra vocês verem. Eu usei oito. Acho que foi oito. Foi. Não, foi seis, viu, pessoal? Não foi oito, não. Foi seis. Mas eu comprei oito. Olha pra vocês verem como é fácil. Eu mostrei fazendo a carne moída, mas é desnecessário, né? Só um pãozinho com carne moída e queijo. E é muito gostoso. Às vezes, a gente tem a carne moída em casa, tem o queijo. Não tem nada pra comer, tipo assim, aquele lanchinho mais, né? Aquele lanchinho gostoso. Então, isso aqui é uma ótima opção, porque é muito rápido. Eu fiz esse lanchinho dois dias seguidos aqui em casa. Eu posso afirmar pra vocês que no último dia eu não demorei nem dez minutos pra fazer esse lanchinho. É muito rápido. E aí, é claro que eu caprichei no queijo, né? Porque mineiro, né? Não pode ver um queijo. Eu adoro. E olha aí. Como ficou recheadinho. Aí eu acrescentei um tomate, piquei ele bem fininho, que é pra não demorar no forno, né? Fiz cortes bem... O mais fino que eu consegui. E o tomate também, além de dar aquele sabor a mais, vai, não vai deixar ficar muito ressecado, né? Que você coloca ele pra assar, o tomate solta aquela aguinha e fica perfeito. E usei um tomate só. Ainda sobrou tomate, viu, gente? É bem fácil e rápido. E vai poucos mesmo o ingrediente. Um tomate ainda sobrou. Aí eu coloquei tomate em todos, né? Foi muito rápido. E vocês? Gostam de um lanchinho à tarde? Comentam aí se vocês gostam. Ou vocês estão de dieta. Eu preciso estar de dieta, mas fazer o que, né, pessoal? Ó, levei pro forno, demorou uns 10 minutinhos só e pronto, ó. Já está pronto. Viu como é rápido? É muito rápido, gente. De vez em quando, eu acho que pode sim comer um lanchinho, né? Não pode todos os dias, né? Pra quem está de dieta aí, ó. Não pode todo dia, mas de vez em quando pode. Ó, pra vocês verem que delícia esse lanchinho. Rápido, né? Muito rápido. Delicioso. Olha isso. Olha isso. Vocês já fizeram esse lanchinho em casa? Quem aí já fez esse lanchinho? É muito rápido, né? Vocês viram. E é uma combinação muito boa, né? Olha isso, pessoal. Delicioso. Aqui em casa é só nós dois. Então, nós não demos conta de comer tudo. Eu peguei e armazenei. Levei pra geladeira. Isso dura aí até uma semana na geladeira. Né? Além disso, né? Gostaram? Se gostaram, curte, comenta. Fica todos com Deus. Beijocas. Tchau, tchau.